Música Muito bem, muito bem, vamos lá, o que hoje é sexta-feira minha gente, é isso aí, por isso que nós estamos felizes aqui, viu? Hoje é sexta-feira, sextou o Brasil, obrigado pelo carinho, Nilson Araújo chegando a partir de agora aqui pelo canal da TV SB Notícias, você vai participar aqui através do nosso WhatsApp 9, vamos lá, toque de mágica, 997-8244-26, 997-8244-26, interage aqui junto conosco Nesta sexta-feira, dia 15 de outubro de 2021, vamos que vamos Brasil, olha, você vai compartilhando aqui o nosso programa, para que possamos chegar aí no maior número de pessoas possíveis, clique no gostei, vá no sininho, se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Então tá aí, tá falado Olha, a comercialização de box para o dia dos finados, que já está se aproximando, né? Nos dias 1º e dia 2 de novembro, nos cemitérios aqui de Santa Bárbara do Oeste, para você comercializar, né? Os produtos ali, será aberta, as inscrições aqui na divisão de obras e posturas, na fiscalização, aqui do município Barbarense, na próxima segunda-feira, dia 18, tá? Os box, eles ficarão ao redor dos cemitérios municipais, Campo da Ressurreição, que é aqui na área central, o da Paz, o Cabriuva e o cemitério do Parque dos Lírios Os interessados devem comparecer ao setor de fiscalização, na Rua Graça Martins, 465, no centro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 4 da tarde, para realizar o cadastro, tá bom? O telefone de lá, da fiscalização, é o 34637878, tá? Então, se você deseja aí comercializar qualquer tipo de produto, então, a partir de segunda-feira, estão aí abertas as inscrições, você vai pagar uma taxa, né? Que é a taxa para que você possa estar montando lá, né? A sua tenda, sua barraca, seja no segmento aí de velas, flores, alimentos, né? Vá lá, a partir de segunda-feira, tá bom? E vamos que vamos, Brasil! Vamos que vamos! Olha, a Polícia Federal prendeu ontem, veja só, seis pessoas suspeitas da participação do assalto ocorrido lá em Araçatuba É aqui no interior de São Paulo, isso aconteceu em agosto Segundo o órgão, as buscas continuam para a captura de um oitavo, né? Na verdade, foram sete presos, né? E agora a busca por um oitavo suspeito A operação ocorreu ontem, a Polícia Federal também cumpriu 24 mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo Sendo seis na capital, um em Campinas e um em Águas de Santa Bárbara Três em Mairiporã e três em Osasco Sendo cinco em Guarulhos, dois em Cotiga Um em Itapecerica da Serra e dois em Itapevi A ação envolveu 100 policiais federais e contou com o apoio da Polícia Militar de São Paulo E do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, o BAEP Olha aí, até o momento, até o momento, segundo a Polícia Federal Quinze, quinze pessoas envolvidas, quinze no crime Nesse crime, nesse assalto que ocorreu lá em Araçatuba Já foram, atenção, já foram presas Cinquenta e um mandatos de busca e apreensões Já foram cumpridos desde o assalto Parabéns aí à Polícia Federal Pode voltar pra mim Olha só, parabéns Olha aí à Polícia Federal Que está fazendo um excelente trabalho Em cima dessas investigações Desse crime bárbaro que ocorreu Nesta cidade, aqui no interior de São Paulo É o trabalho da polícia E a gente mostra aqui o que está sendo feito Aliás, a Polícia Civil de Piraponzinho Isso mesmo Você conhece Piraponzinho? Município próximo a Presidente Prudente Cumpriu quatro Isso, quatro, meu povo Mandados de busca e apreensão temporária Aqui no interior de São Paulo Em Sumaré E Paulínia Isso ocorreu na manhã de ontem A equipe prendeu dois homens em Sumaré E um está foragido Outro rapaz foi detido em Paulínia Eles são suspeitos de integrar uma quadrilha Que aplica golpes virtuais Por meio de sites falsos de leilões O famoso golpe dos leilões A operação foi deflagrada Que foi chamada de Ezequiel 712 Em referência a um versículo bíblico Partiu de um ano de investigações Por meio de uma série de métodos Investigativos e inteligência policial Só na região de Presidente Prudente A polícia tem registro de dez vítimas E com golpes aplicados A corporação estima prejuízo de cem mil reais Pelo menos a uma vítima da cidade de Piraponzinho No estado a polícia estima No estado a polícia estima o prejuízo total De mais de milhões de reais, meu povo Olha aí Então a polícia civil fazendo esse cerco As investigações porque O trabalho de investigação Qualquer trabalho de investigativo Parte por parte É por parte da polícia civil Então nós temos aqui, claro Mais uma vez, ressaltar Esse trabalho de estratégia De inteligência policial Pelas forças de segurança Tá bom, meu povo? Então tá aí Obrigado pelo carinho Vocês que nos acompanham Pronto, acabou o jornal Hoje, compacto, rapidinho O pessoal tá falando assim Nilson Araújo Mas hoje já é sexta-feira Sim, aproveite a sua vida Aproveite aí Pra que você possa Curtir a sua família É final de semana É sábado É domingo Sextou hoje E segunda-feira Se Deus nos permitir Estaremos de volta aqui Para apresentarmos mais uma edição Do Jornal da TV SM Notícias Tá bom? Olha Na segunda-feira Nós temos uma reportagem especial Mas aí na segunda Eu vou contar pra vocês É segredo, viu? Só pra ficar com aquela Ansiedade De quero mais Mas Lembre-se Mexeu com você Mexeu comigo Obrigado, Laércio Bom fim de semana